Galera, hoje eu vou tá tomando esse carro aqui, que é um carro muito louco da DLC de Halloween Que eu nem ia fazer tonagem e tal, mas eu resolvi tonar esse carro porque eu comprei ele pra ver, meu E o carro é top, mano Quer ver, ó, vamos tá modificando ele aqui, vamos ver o que tá dando pra fazer nele Beleza, deixa eu ver, blindagem no máximo, freios, motor Nossa, velho, esse carro já é rápido, com o motor no máximo o negócio vai voar, mano Explosivo não, esse é o mais inútil que tem Eu não vou colocar, ficaria da hora, mas também, ó, depois... Ah não, até que não atrapalha tanto não Vou lá, vou colocar esse daqui, um super compressor dragster Buzina A buzina tem as buzinas novas aqui, nova entre aspas, né, que já teve ano passado Deixa eu ver uma aqui da hora Ah, essa aqui é a melhor, velho Ah, interior, enfeites É verdade, né, pode querer ter os bubblehead aqui da... Do, do, da... Esqueci o nome, velho Vou colocar isso aqui mesmo, bubblehead criança possuída Depois eu vou acabar tirando isso aí mesmo Eu não gosto de deixar as coisas dentro do carro Farol de xenon Beleza, aí fica um amigo meu online e tampa a tela inteira aqui Aí, kit de neon, layout do neon Mano, esse carro aqui eu tô com uma ideia pra ele Vou deixar o neon branco primeiro pra ver se dá pra fazer Deixa eu ver... Oh, louco, velho, eu gostei desse aqui Esse carro vai ficar muito louco, hein Coloca essa caveira Prevenção de perdas e roubo Pintura Pintura Metálica Deixa eu ver se eu acho a pintura que eu quero aqui Colocar o roxo Scrafter E agora vem perolado Tem que caçar outra cor aqui Azul, eu acho Eu vou inventar uma coisa da hora pra esse carro aqui Deixa eu ver Colocar o azul desse Não, tem que ser o azul mais escuro Deixa eu ver se eu acho aqui Ou então roxo, né Colocar o roxo por cima do roxo vai ficar bom Deixa eu ver Roxo da meia-noite Opa Roxo bujarrona Roxo Scrafter Caraca, olha o interior dele Ele é roxão mesmo Agora volta lá na estampa Cadê a estampa aqui? E coloca essa daqui mesmo É... Negócio da meia-noite aqui Que eu não consegui ver o nome Deixa eu ver Pintura Vender Suspensão Não vou mexer Transmissão Vou colocar no máximo Turbo também no máximo Rodas Vamos ver aqui uma roda da hora Deixa eu ver como é que vai ficar com roda esportiva Ah não, velho Esse carro não combina pra roda esportiva não Tem que ser uma roda tanning, eu acho É uma roda tanning e fica legal no carro, hein Tá colocando, acho que... Uma bem estilo... Deixa eu ver qual que é o estilo de roda dele Assim? Então deixa eu ver se eu acho uma parecida Aqui, hein Rodas potente Eu achei uma que combina, hein Vai essa roda mesmo Ah, só que agora eu quero fazer uma coisa aqui Deixa eu ver se vai ficar legal Porra, vai ficar... Deixa eu ver Nossa, tô bugando aqui a câmera Ah, deve tá invertido aqui Porque tá tudo ao contrário, meu, analógico Deixa eu ver... É, vai ficar da hora Agora só falta mudar a pintura aqui Pera aí Janelas Colocar o fumê preto Pra ficar da hora Agora a pintura tem que escurecer um pouco mais ela Deixa eu ver uma coisa Ô, louco, velho Olha isso, mano Carro estranho Ficou mais esquisitão Deixa eu ver se eu colocar uma outra cor mais forte Que tipo um preto Aí assim mesmo, velho Ele vai ficar assim por enquanto Se eu tiver uma ideia melhor depois eu mudo Deixa eu ver Sai aqui da Los Santos Custom Agora vocês vão ver o rompo desse carro, meu Porque o rompo desse carro aqui é... Simplesmente... Demais Deixa eu só aumentar o som aqui Aí já tá no máximo Agora eu vou priorizar o áudio do jogo aqui Só pra fazer... Não, tá bom Agora vamos testar o carro aqui, ó Primeira pessoa aqui Dá pra perceber que ele já é bem da hora mesmo Atrás aqui é conversível Eu só achei que subir esse teto aqui, mano Sobe Subir ia ser da hora Vamos fazer um test drive nele aqui, ó Nossa, eu bati em alguma coisa ali Ah, um player que chegou ali Se vacilar ele ainda vai me matar Se eu ficar moscando Vamos fazer o top speed dele aqui Caraca, tem um jato aqui em cima do meu amigo Deixa eu ver se... Nossa, velho Sai da frente Deixa eu ver o que é Ah, tem um jato aqui Legal O cara morreu ainda Mas vamos fazer o top speed aqui Eu vou ficar quieto pra vocês ouvirem o som do motor É, sempre vai aparecer um NPC pra encher o saco Mas é isso aí O carro ficou muito louco, velho Eu gostei pra caramba da tunagem dele A buzininha Melhor buzina desse jogo, velho Na moral mesmo Mas é isso aí O citurin vai ficando por aqui Eu gostei pra caramba desse carro Se der eu trago a tunagem do outro lá Só que aquele outro eu não gostei muito Mas é isso aí Valeu Falou